Fala galera, bem-vindo ao canal do Raider, mais uma play aí, dessa vez eu tô indo de Morgana Mid de novo, só que agora eu vou fazer o FWAP, eu vou colocar o Rabadão de segundo item e vou fazer um Orb do Oblivio pra dar aquele dano adicional, pra estourar os inimigos, né? É, eu não vou tá fazendo o Relay, eu vou deixar o Relay pra outra ocasião, vou fazer o Cajado do Vazio, quero testar o meu dano, quero ser o top dano do time, vamos ver se eu consigo Bom, segunda habilidade Upada, vou jogar a Poça pra farmar, né? Ali no Galho Preciso ganhar a minha lane, é um Galho, eu tenho que ganhar, né? O Galho não é difícil de jogar contra ele, você tem que fugir dessa skill aqui, o resto é fácil Não fida o Galho E joga safe Olha lá, fugiu da habilidade Põeia Isso aí, primeira habilidade Upada Eu puni ele, um tanto bom Fugiu da habilidade É isso aí, tá vendo? Foge da habilidade Dá aquela lupadinha Vai farmando Ah, e aqui eu errei, hein Dessa vez eu não consegui fugir Vou ver se eu dou um gank lá Nem precisou O Master E foi Foi de habilidade Isso aí Dá só o pano Vou pegar nível 5 já já Safe, safe, safe Peguei nível 5 Tem uma wave vindo Eu vou base Galera já volto aqui no mid Vou me fortalecendo Eu não quero Treta Quero ficar fortinho Se eu pegar uma aqui Beleza Mas se eu não pegar Tranquilo Ainda me fortalece Eu escolhi meus Bom, só peguei a fruta ao meu mesmo, porque o Wesley tá voltando. Nós estamos formados por nossos inimigos. Rebelo, você está vivo! Esse mundo é tudo que eu tenho. O inimigo foi morto. Sua vida! Meu amor é que você tenha morto um inimigo foi morto. É... Matei ele. Só que o Mastery deu rata, né, meu irmão? O inimigo foi morto. Meu coração perdido ainda está morto. Não olhe o caminho! Eu vou voltar, pegar o eco de Ludden, esse chém aí, isso, isso... Nós estamos formados! Slay-me, flores. Atacca o dragão. Atacca o Rift, herald. A amor é ser bound. I'm going to talk about everything. I'm going to share in my soul, man. Não se diga em todos os lados. Você não pode me derrubar. Você pode me derrubar! Não me derrubar! Não me derrubar! Você pode me derrubar! Ha! Não olhe o caminho! A escuridão está no final! Você tem que matar a Nauti! A dor tem que ser sentada. A Nauti tem salvado o dragão. Já que temos lá, vou ficar aqui. A dor é a graça. A druid debaixo está sob ataca. A Nauti tem que matar a Nauti. Não vai destruir! Na minha caminho! Meu coração descoberto ainda está no final! A Nauti está sob ataca. Você está no caminho de matar! A dor é a torcida. Veja! que é isso tô jogando demais é isso galera é assim que se joga de morgana porra galera já volta aqui em cima troquei de lane aí com a cudo lá o do tá lá deixa para eles e aí agora que eu adiantei lá eu subo deixa eu ver se a galinha levava mas não tem é isso vamos dar naquele não deixou eles voltarem boa z e aqui eles já já vão desistir do game que aqui já era boa joguei o escudo ali double ai não tem coisa vamos levar a torre levamos a torre o ponto é o maluco mano bom eu não vou fazer sozinho não eu vou fazer o aronguejo então né consegui fazer o aronguejo ah desistiram não deram conta não ganhou nem o aronguejo da morgana porra galera espero que tenham gostado buildzinha padrão aí fuap dessa vez não tem relai eu acho que eu nem fechei eu nem fechei o rabadão não deu tempo vamos ver lá estatísticas ó ainda tô no mestre depois de umas troladas aí na solo q 3-0 nem fechei o rabadão olha o dano olha o dano 9 mil fio e que eu fiquei começo de jogo já desistiram né 18 barra 4 foi stomp galera deixa o like se inscreva no canal e fui oi